Amanda Saia Amanda Saia Amanda Saia Amanda Saia Eu sou gostosa na batida do gança Você que vive mentindo que é a pera do chava É da pera do boneco que eu não colo e você anda Olha aí senha, senha manda saia por causa da palha Matou o crião, ninguém teve dó Ninguém teve dó, senha Senha manda saia por causa da palha Matou o crião, ninguém teve dó Ninguém teve dó Ei, não vai fazer como fez o manel do cateado Foi pagar imposto na ponte, quase morreu afogado Se você é doido, o cachorro ficaria tão bacana Pendurado na colheira, na boca As madame de copacamanas, senha manda saia Se a manda saia por causa da palha Matou o crião, ninguém teve dó Ninguém teve dó Senha, senha manda saia por causa da palha Matou o crião, mas ninguém teve dó Ninguém, ninguém teve dó Senha, senha manda saia por causa da palha Matou o crião, ninguém teve dó Valeu, meu comadiel Ninguém teve dó, senha A senha manda saia por causa da palha Matou o crião, ei Ninguém teve dó Ninguém teve dó Mas que final triste, hein Filha, cachorro de madame Copacabana, Zeca Mas isso não é papo de malandro não, hein, compadre Papo de malandro eu conheço, amigo Como é que é? Uh! Ninguém teve dó Tchau Tchau Tchau